De madrugada eu guardava a terra e a rua Com o clarão da lua cheguei a um cabaré Aí ouvi o som de uma orquestra Onde entrei festa aquelas lindas mulheres E ao ver as mariposas no bailado Desesperado no momento eu te me dou E ao ver o rosto de uma perdida Que em minha vida jurou o eterno amor Amargurado entreguei-me na bebida Que em minha vida tive sonhos de ilusão De ter destino quem lutou hoje em dia Me encheu de mágoa o meu pobre coração Pra disfarçar as minhas tristes desventuras A criatura com quem eu tanto sonhei De bar em bar para dar fim a minha dor E o de sabor da ingrata que amei Jamais voltarei a ver a luz vermelha Que clareia a tenda das mariposas Porque a vergonha já não sai da minha mente Que neste ambiente preside a minha esposa Porque a vergonha já não sai da minha mente Que neste ambiente preside a minha esposa E com a vergonha já não sai da minha mente Ou você tem meus olhos forex E com a vergonha já não sai da minha vida E com a vergonha já não sai da minha mente Que se transformou hoje em dia Mas com a vergonha já não sai da sua